Oi, eu sou o Eduardo, bem-vindo a Leituras do Edu, e no vídeo de hoje eu venci a minha área de discórdia. Como vocês leram ali no título, hoje eu vou falar dos meus 10 canais no YouTube favoritos. Alguns são canais literários, outros são canais nerds, outros são canais de HQs, e outros são uma mistura. E segue então a lista. Ah, essa lista não tá em ordem de preferência, então ainda bem que eu lembrei de falar isso, porque senão o pessoal vai se engalfinhar aí. Ou não, né? Então o meu primeiro canal favorito, o favorito de todos mesmo, é o canal Omelete TV. É um canal que eu não conheço há tanto tempo quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de todos os vídeos que eles fazem, todo o material que eles produzem, principalmente o Bloco X e o Omelete TV ao vivo que eles fazem nessas sextas-feiras. Eu adoro aquelas discussões que eles fazem, tanto sobre filmes quanto sobre HQs, sobre todo o conteúdo nerd, eu gosto muito. E eu acho que eles têm um conteúdo muito bacana, um conteúdo maduro, eu gosto daquilo que eles fazem, da forma como eles colocam a opinião deles. E eu gosto muito mesmo, a edição dos vídeos é impecável, eles colocam imagens e vídeos no meio do vídeo deles, e a edição é muito boa também. E eu gosto bastante do pessoal que faz o Omelete, assim, e eu admiro bastante eles. Ainda nesse mundo geek, tem o canal Geek Freak do Victor, que, entre muitos canais literários no meio desse mundo nerd, é o meu canal favorito. O Geek Freak é um canal incrível, eu conheço desde o Hora de Ressaca, quando era com a Ana e o Júnior ainda. E, gente, eu gosto muito, muito mesmo do canal, eles tinham um potencial muito legal no Hora de Ressaca, depois o Victor separou e foi pro Geek Freak, e é incrível o conteúdo que ele posta, ele é muito engraçado, ele edita os vídeos muito bem, todos os livros que ele traz são muito legais, todo o conteúdo que ele traz é muito bacana, ele sempre lê livros muito legais, ele tá sempre movimentando o canal, com maratona, com um monte de coisa, e ele é muito gente boa, além de tudo, e ele sempre responde comentários, ele é muito atencioso com os inscritos, e eu acho isso fundamental, eu gosto muito do Geek Freak. E o próximo canal que eu vou falar é o Series of Serendipity, que é da Melina Souza, é um dos canais que eu conheço há mais tempo, e é um canal incrível, hoje ele tá com um conteúdo mais diverso, né, que é a profissão da Melina, ela é blogueira mesmo, então ela posta coisas sobre o blog dela, às vezes tem coisas de moda, às vezes tem coisas de cosméticos, às vezes tem livros, às vezes ela fala sobre viagens, então é um conteúdo mais diverso, assim, mas eu gosto bastante, o quarto dela é incrível, assim, ela tem um cenário muito bonito, tipo, todo fofinho, assim, todo decorado, eu gosto bastante dela, o jeito que ela fala, e ela é super querida, assim, com os inscritos, sabe, ela é uma pessoa muito legal, e, assim, ela tem muitos inscritos, e ela é bem famosa nesse meio, então com certeza vocês devem conhecer, e eu gosto muito dela, admiro bastante ela também. E o próximo canal é o canal O Quarto Leitor, do Leandro, antigamente era o canal Lê por Lê, e o canal dele era incrível, só que ele acabou fechando o canal por motivos que, enfim, não convém falar aqui no vídeo, e ele voltou com o canal agora, com O Quarto Leitor, e eu sempre achei os vídeos dele incríveis, a desenvoltura dele nos vídeos é incrível, a edição dele sempre faz os vídeos ficarem muito engraçados, e eu gosto bastante dos livros que ele lê, a gente conversa bastante comentários, assim, a gente troca bastante ideias, e ele acabou se tornando um grande amigo meu, e eu gosto muito do canal O Quarto Leitor. E o próximo canal que eu vou falar é um canal que eu conheço há pouco tempo, mas que eu já considero pacas, que é o canal Cuscuz Literário da Bá, o canal fala principalmente sobre HQ, mas fala mais, assim, o universo nerd em si, né, então, o livro de ficção científica, esses livros nerds mesmo, mas principalmente de quadrinhos. Então a Bá tá sempre trazendo vídeos sobre origens de super-heróis, né, ela explica várias coisas sobre a origem deles, indica quadrinhos, ela faz vídeos de pick-ups mostrando as compras dela, e ela tem um jeito muito divertido de fazer esses vídeos, ela também é muito querida, sempre responde comentários do pessoal, eu gosto bastante do canal dela, e além disso, o site do Cuscuz Literário, ele é um site de notícias, então ele traz sempre notícias do mundo nerd, assim, então tem notícias direto, e sempre que eu quero ficar por dentro, eu dou uma olhada lá, também na página do Facebook, eu estou sempre atualizando, então é bem legal, eu gosto muito do conteúdo do Cuscuz Literário. Books All Over You, é o canal do Murilo e do Felipe, eu gosto muito dos dois, muito mesmo, eles são muito simpáticos, muita gente boa, e eles têm um gosto literário, todos os dois têm um gosto literário muito parecido com o meu, e o canal deles é literário, né, e eu gosto bastante tanto dos vídeos que eles fazem individual, né, ou dos vídeos que eles fazem duplo, eu gosto muito mesmo do canal, eu conheci o canal através de uma resenha do livro Em Busca de Wondla, que eu queria saber como que era a história pra comprar, então eu tenho o livro aqui hoje, mas até hoje eu não li, eu gosto muito mesmo, me tornei um grande amigo deles, e eu tenho certeza que vocês vão curtir o canal, se é que vocês já não conhecem, então confiram lá o Books All Over You. Outro canal que eu gosto muito é o canal Stunt Geek, do Hugo e do Pedro, gente, eles são hilários, e eles fazem umas edições muito doidas nos vídeos, eu gosto muito, eles fazem algumas historinhas nos vídeos, fazem vídeos especiais e fazem um book haul, é um canal literário, mas também é um canal geek, né, o próprio nome já diz, Stunt Geek, e eu gosto muito daquilo que eles trazem pro canal e do gosto deles, que é parecido com o meu, então eu gosto muito dos dois, e eles são aqui de Santa Catarina também, do meu estado, e eu recomendo muito o canal deles, vale a pena vocês conhecerem. Um outro canal de quadrinhos que eu gosto bastante é o canal Pipoca e Nanquim, são três apresentadores do canal, eu não lembro agora o nome do pessoal, mas eu gosto bastante da forma como eles abordam a questão dos quadrinhos e mangás e tudo mais, e eles trabalham também com essa questão editorial de quadrinhos, e eu gosto bastante disso, que eles têm um envolvimento maior com isso, e é um canal que eu super recomendo pra quem gosta de quadrinhos também. Outro canal que é de uma pessoa aqui da minha cidade, que eu gosto muito, é o Instituto de Leitura, que é da Thaís, eu conheci o canal dela no ano passado, e eu me apaixonei pelos vídeos, e, gente, ela é super fofinha, super meiga, e ela é muito doida, gente, sério, tipo, ela fica se xingando nos vídeos, tipo, ela fica se, não se humilhando, mas tipo, de uma forma engraçada, sabe, eu gosto bastante dela, ela é muito gente boa, e os livros que ela lê também são bem parecidos com o meu gosto, então a gente se dá bem, e ela sempre também responde comentários e tal, e ela é muito legal. E eu tinha um canal dentre os dez que eu mais gosto, que eu vou contar pra vocês, é um canal que eu já conheci há um tempo, só que eu acabei não vendo mais vídeos desse canal, eu vi um vídeo bem antigo, eu acho que era o primeiro ou o segundo vídeo, depois não vi mais, e eu vi vários vídeos desses atrasados, desde a época que eu vi o primeiro vídeo, eu gosto bastante, que é o canal Distrações Diárias, da Nayana, gente, sério, ela é muito querida, ela é muito, muito, muito fofa, o cenário dos vídeos dela é incrível, assim, ela tem uma instante muito bonita, e vários posters, assim, de quadrinhos e tal, ela é um canal tanto de literatura quanto de quadrinhos, e ela traz bastante conteúdo legal também, gosto muito dela, ela é bem engraçada, assim, daquelas pessoas bem doidas, e apesar de eu estar acompanhando há pouco tempo, eu recomendo muito o canal dela. Gente, tem vários canais que eu gosto muito, mas que eu não coloquei aqui, então por isso que eu falei lá no começo, que essa é minha discordia, porque tem vários amigos também que eu não coloquei aqui, mas que sabem que eu gosto muito do canal, e, nossa, são vários canais, eu acompanho muitos canais, mas esses são, assim, os dez que eu mais gosto, não falei em ordem, eu peguei, anotei ali no papel, eu fui lembrando dos dez canais que eu mais gosto, e foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar o link de todos os canais ali no box de informações, ali embaixo no vídeo, pra vocês se conhecerem, visitarem esse canal e se inscreverem. É isso então, tchau, tchau! Me eau!